A Polícia Judiciária deteve 4 pessoas suspeitas de duas tentativas de homicídio em Guimarães. Os arguidos vão agora ser ouvidos por um juiz de instrução criminal. 4 pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária de Braga por suspeitas de duas tentativas de homicídio em Guimarães. Os arguidos são 3 homens de 16, 22 e 42 anos e uma mulher de 39 anos. Todos pertencem à mesma família. Estão iniciados de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, através da utilização de arma branca. Os factos ocorreram no dia 23 de setembro passado, tendo havido um novo episódio no dia 5 do mês seguinte, em outubro. Um homem foi esfaqueado junto a um quiosque no bairro de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Guimarães. Defendeu a proprietária do espaço quando esta pediu a identificação a um indivíduo que pretendia apostar no jogo placar. Este aceitou mal a sugestão e pouco depois foi chamar alguns familiares que atacaram o homem que intercedeu junto da mulher. A vítima, conhecida por Nivinho, tem 45 anos, foi entrenado no Hospital Senhora da Oliveira com ferimentos graves. Os detidos vão ser presentes no juiz para primeiro interrogatório judicial. Legenda por Sônia Ruberti